E aí galera da família de terra, beleza? Aqui é o Orlando, Orlando Ribeiro, né? Tô aqui hoje, vamos com o nosso diário de obra, né? O que a gente rendeu hoje? Hoje trabalhamos o Sobral, o Fabiano e eu, né? Fizemos essa parte da casa em reboco, né? Ela levou em torno de umas três horas, né? Pra fazer esse pedaço aqui. Ela foi tanto rebocada como brunida, né? Nós gastamos um saco de cal pra fazer essa fachada. Até agora vão nove sacos. Eu calculo treze, né? Pra casa inteira. E fizemos, né? Tá aqui o acabamento do Tom de ontem. Esse quarto ficou muito lindo, né? E ainda tá faltando esses detalhes da Marcela. E nós estamos aqui agora num projeto muito massa, que é uma banheira de ferrocimento. Hoje ou amanhã eu já tô passando o passo a passo, tá? Eu tô calculando aqui o gasto mais ou menos. Já vão um, dois, três, quatro, cinco. Vão vinte tijolos. Três metros de malha pop e três metros de tela de galinheiro, né? Eu vou tá passando o projeto todo por aqui, tá bom? Hoje foi um dia bem legal, né? O Eduardo foi embora, voluntário. Amigo nosso já é, não é mais voluntário, senão parte da família, né? E vou me despedir por aqui, né? Eu tô fazendo isso pra eu mesmo levar uma memória também do que a gente faz. Quando a gente constrói, né? Seja em bioconstrução convencional que for, é legal a gente ter uma metodologia, né? Uma forma, assim, de você levar seus custos, né? O que que você rende? Quanto que você rende, né? Como é que você faz pra... Como é que você resolveu isso, né? Às vezes a gente esquece, né? E é isso aí, né? Eu tô deixando essa... Essa... Essa memória de hoje, né? Deixando... Deixando aqui meus sentimentos, né? Pra todos que estão passando por alguma situação relacionada à pandemia, à covid. Que tenha força, que... Que tudo tem um porquê, né? E eu espero que tudo passe, assim, em breve. Pra gente poder se reencontrar, né? E nós estamos precisando reconstruir nossa sociedade, né? Nós estamos precisando rever muita coisa aí, né? Da forma como a gente tá tratando o meio ambiente. Da forma como os vírus se propagam, né? Não se propagam em qualquer lugar, né? Um solo numa floresta dessa, né? É muito, muito mais difícil pra eles se reproduzir, né? O ar limpo, né? Água limpa, mente limpa, né? Coração limpo, né? Alimentos limpos. As possibilidades são muito menores, tá? Então hoje me despido com isso, né? E desejo tudo melhor pra vocês aí, tá bom? Abraço e vamos nessa. Beleza. Obrigado.